Música Me escuta e não me interrompa! Me respeita! O Senhor está vivendo, senta o desrespeitável para o gênero do amor. Tem uma coisa ruim atrás de mim, mulher. Parece até o Demo querendo atrapalhar a minha vida! E agora fica bem quieto me acompanhando nas minhas rezas. Tchau! 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 Tchau!